Ponta de areia, ponto final Tapaia Minas, estrada natural Que ligava Minas, sal, porto ao mar Caminho de ferro, mandaram avançar Velho maquinista, com seu boné Lembra o povo alegre que vinha cortejar Maria Fumaça, nada mais Para as nossas flores Já ela veio pintar Ponta de areia, ponto final Tapaia Minas, estrada natural Que ligava Minas, sal, porto ao mar Caminho de ferro, mandaram avançar Tapaia Minas, além de usar Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.